Bom, gente, mais uma dica de produtos Porto Seguro. Estou aqui com o Fernando e o Felipe Diniz, que são da DINSEG, corretora de seguros. Aliás, eu vou confidenciar meu corretor de seguros aqui, o Fernando, há muitos anos. E olha, ele sempre me apresentando novos produtos, mas tem tantos produtos da Porto Seguro, né, que eu não conhecia todos, eu estou conhecendo aqui à medida que eu falo com os corretores. E hoje você vai nos falar sobre a fiança alocatícia, que é um produto excelente. Para quem está alugando e para o locatário também, não é isso, Fernando? Exatamente. João, é um produto que vem crescendo muito no mercado. Em relação ao ano de 2010 para 2011, houve um crescimento na emissão de apólice, na casa 17%. É o boca a boca, né, as pessoas que fazem o seguro fiança acabam indicando para outras em função da tranquilidade. Se houver algum problema, falta de pagamento e tal, o Porto Seguro resolve tudo, né? O locador recebe tudo, inclusive até a entrega da chave, tudo por conta da companhia, o proprietário ou administradora de imóveis. Não tem nenhum tipo de preocupação. É aluguel garantido efetivamente. Puxa que interessante, né? E isso, o seguro fiança vem substituir o fiador, né? Porque muitas vezes as pessoas, principalmente quando vem de fora, não conhecem ninguém na cidade, então não conseguem um fiador. E o seguro fiança, o Porto Seguro, faz esse papel. E muito bem, né? Qual é o pré-requisito para as pessoas contratarem esse seguro fiança? Normalmente quem faz isso é o inquilino. O inquilino, ele tem que ter uma renda compatível ao que ele está contratando e não ter nenhum tipo de restrição. E essa renda seria até que percentual da renda bruta dele? Não pode comprometer 30% da sua renda bruta. Até 30%? Isso, isso. Felipe, vai ficar bom para ambas as partes, né? Tanto o locador quanto o inquilino, né? Que o locador vai ter a garantia do recebimento do aluguel, né? Que a gente sabe de casos aí de pessoas, mesmo com fiador, alugam aí seus imóveis e não recebem, tem dor de cabeça. E a Porto Seguro tem toda a parte jurídica que cuida disso tudo, né? E além disso, o próprio inquilino, né? Quem contratou o seguro fiança, ele tem uma série de benefícios, né? Além da contratação do seguro. Isso mesmo, João. Além do que você falou de ter a Porto Seguro atuando como fiador nesse seguro, o inquilino ainda consegue usufruir de benefícios como assistência para o domicílio dele, que seria a parte elétrica, hidráulica, chaveiro, vazamento, enfim, uma série de benefícios que a Porto disponibiliza para o inquilino. Exatamente, que também está agregado a outros serviços e vocês já conhecem. Olha, mais um produto excelente da Porto Seguro, seguro fiança. O Felipe, é lógico, aqui é filho do Fernando Diniz, está seguindo os passos do pai e hoje eles estão instalados aqui nesse prédio maravilhoso da Porto Seguro, né? Ótimo, né? Ou seja, todos os próximos, qualquer dúvida resolvida imediatamente, né? Melhor atendimento para o cliente. Exatamente, João. Nós estamos num prédio maravilhoso com todos os atendimentos necessários para os inquilinos e proprietários. Exatamente. Parabéns, parabéns, DINSEG Corretora de Seguro.